Quais será que são os equipamentos ou utensílios que são indispensáveis? Será que é indispensável? Isso significa que sem isso, você também não vai conseguir fazer. Existe um equipamento que é indispensável. Que sem esse equipamento, você realmente, de fato, não consegue começar a fazer os seus bolos caseirinhos. Quem aí sabe me dizer qual é o equipamento? E agora é um equipamento mesmo. Manda aí pra mim no chat. Qual será que é esse um equipamento que você precisa, que ele é indispensável? Sem ele, você não começa. Mas tem um equipamento que não pode faltar, gente. É um forno. É o único equipamento que é indispensável. Por quê? O produto que a gente vai vender, o bolo, ele precisa ser assado. E os nossos bolos, quando você assa ele em qualquer outro equipamento, ele não fica com a mesma estrutura, com a mesma qualidade. Então, gente, esse é o único equipamento que é indispensável. Sem forno, não tem bolo aqui. Sem forno, não tem caseirinho. Se você tiver um forno, por mais que você não tenha nenhum desses outros equipamentos que estão aqui, você consegue desenvolver uma receita de sucesso. E você consegue vender os seus caseirinhos pra começar. Quem aí concorda comigo? Me conta. Eu quero saber. Porque, olha, gente, muitas pessoas, inclusive, falam assim pra mim, Ah, Li, mas eu tenho forno só de um fogão tão velho. Meu fogão nem... Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Os fogões antigos, de antigamente, são muito mais reguladinhos, mais certinhos do que os fogões novos. Tá? Eu conheço uma senhora, por exemplo, que ela tem um fogão, e ela faz bolo do fogão dela, viu? Ela tem um fogão de 56 anos. E o forno do fogão dela, e o fogão dela em si é melhor do que o meu, que é novo, tem dois anos. Vocês acreditam nisso? Os equipamentos antigos, eles têm o seu valor, desde que você mantenha eles conservados. Ah, Li, mas o meu forno, ele tá com um problema. Eu não consigo assar direito. Então, você precisa dominar o forno que você tem e levar esse forno pra uma assistência pra desentupir os buraquinhos, pra poder corrigir isso e ele voltar a funcionar. Você não precisa comprar um outro. E aqui, eu levanto uma questão. Algumas pessoas me perguntam sempre, e eu já vou adiantando tudo aquilo que o povo tem de dúvida, pra vocês ficarem cientes de tudo isso. Muitas pessoas me perguntam assim, Li, mas não precisa ter um forno elétrico pra poder fazer os bolos caseirinhos? Não precisa. Você precisa ter um forno. Li, eu só tenho forno elétrico, porque o meu fogão é daquele cooktop e o meu forno é separado e eu quis o elétrico. Perfeito. Você vai conseguir fazer com o forno elétrico também. Não significa que você só vai conseguir fazer com ele. Você também vai conseguir fazer com o seu forno a gás, com o seu forno velhinho, com o seu forno novinho, não importa qual é a marca, o tamanho, tá? Ou o modelo do seu fogão. Ele precisa ser o funcionário do mês da sua casa. Eu costumo dizer que todo mundo tem um tesouro dentro de casa, escondido, e não é embaixo do colchão. É na sua cozinha. Sabe por que esse tesouro está escondido na sua cozinha? Porque eu tenho certeza que hoje, se você não começou a vender bolo ainda, hoje o seu fogão com o seu forno, que poderia te dar lucro, poderia te gerar uma fonte de renda extra, poderia te gerar um salário, poderia te gerar um dinheiro no fim do mês, está te dando prejuízo. Esse funcionário aí, gente, está trabalhando numa função só. Ele está servindo para fazer comida para a sua família, entregar comida para a sua família, eu reconheço que ele está trabalhando direitinho nisso, mas ele poderia fazer muito mais, oferecendo para você uma fonte de renda. Então, para hoje, se você não começou ainda e está com medo de começar, para hoje, chega lá na frente do seu forno e fala assim para ele, chegou a sua hora. Agora, você vai ganhar uma plaquinha aqui nessa casa de funcionário do mês e você vai ser o cara que mais vai trabalhar aqui dentro, porque você vai ser o meu funcionário, eu vou pôr você para trabalhar para mim. E você vai dominar o seu forno. O que significa isso? Vou contar uma coisa para vocês sobre esse equipamento, porque esse equipamento é o fundamental, sem ele você não consegue começar. Então, eu acho que é importante a gente aprofundar um pouco mais nesse equipamento. O meu forno, do meu fogão, o fogão que eu tenho, que eu assei toda a minha demanda, é um fogão de quatro bocas. Eu tenho um xodó com esse fogão, tá? Eu gosto dele, eu não quis trocar, eu não gosto de fogão grande, trambolho, grandão na minha cozinha. Então, eu sempre tive esse fogão e eu sempre consegui fazer todas as minhas produções nele. Eu nunca precisei trocar de equipamento para dar andamento na minha empresa. Nunca precisei.